Vamos lá pessoal, união entre pessoas do mesmo sexo, pode ser união estável? Então vamos tratar desse assunto, resposta, a lei gente, ao definir união estável, ela descrevia uma relação entre homem e mulher, mas os tempos são outros, desde 2011 o Supremo Tribunal Federal já decidiu e equiparou a união entre pessoas do mesmo sexo, a união entre casais do mesmo sexo, então tanto a união estável como o casamento é possível, é claro, é notório, ou seja, no Brasil desde 2011 há o reconhecimento da união estável ou uma afetiva como entidade familiar, tá bom? Então fique atento em relação a isso, um grande abraço, existe a resolução 175 em consideração da justiça também, um abraço.